Mas quem me dera no último suspiro Eu tivesse do lado pra te ajudar Grita meu irmão fica aqui comigo Não quero ver a nossa rainha chorar Mas não foi assim que aconteceu Você foi embora e nem me disse adeus E me deixou aqui sozinho pra tomar conta de tudo Logo tu que na família era o nosso escoço Cheguei até blasfema contra Deus Falei assim bem alto ele era filho seu Mas em um sonho veio a me dizer Calma meu irmão porque eu estou com você Tive que partir mas to aqui te olhando Aqui no céu pra mim Deus tinha outros planos Fala pra mãe pra ela fica tranquila Deixa Deus agir pois tudo sabe o que faz Só guarda na memória que eu fui um bom menino E me tornei aquele grande rapaz E me tornei aquele grande rapaz E me tornei aquele grande rapaz Mas quem me dera no último suspiro Eu tivesse do lado pra te ajudar Grita meu irmão fica aqui comigo Não quero ver a nossa rainha chorar Mas não foi assim que aconteceu Você foi embora e nem me disse adeus E me deixou aqui sozinho pra tomar conta de tudo Logo tu que na família era o nosso escoço Cheguei até blasfema contra Deus Falei assim bem alto ele era filho seu Mas em um sonho veio a me dizer Calma meu irmão porque eu estou com você Tive que partir mas to aqui te olhando Aqui no céu pra mim Deus tinha outros planos Fala pra mãe pra ela fica tranquila Deixa Deus agir pois tudo sabe o que faz Só guarda na memória que eu fui um bom menino E me tornei aquele grande rapaz E me tornei aquele grande rapaz DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Quem me dera no último suspiro Eu tivesse do lado pra te ajudar Grita meu irmão fica aqui comigo E aí Obrigado.